Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E bom rapaziada, eu voltei a falar rapaziada Meu headset quebrado voltou a funcionar Então mano, agradeço a todos aí Pelos 500 inscritos que quase 600 Então tamo junto galera, na moral Amo vocês mano, tamo junto E bom rapaziada, como você tá vendo pelo título Hoje eu vou dar dicas de movimentação Pra você meu parceiro Movimentação, sabe o que é isso? É coisas que mano te ajudam a ir na sua gameplay E bom, vamos dar alguns exemplos Finge que esse negócio azul aqui é uma parede Tem um cara bem aqui atrás Ele tá bem aqui, só esperando Você vir de boca Então o que você vai fazer Não, vou dar um exemplo de uma pessoa Que não usa movimentação A seu favor, ele vai aqui Tá ligado, tá girando aqui Deu um capeta 70 O que ele vai fazer Olha o que ele vai fazer Ele puxou a 12 Tá vendo Como é rápido isso Essa são as dicas rapaziada Pra você Mano, vocês viram aí Qual o erro que esse cara tá movimentando Ele tá indo de iguela Enquanto o cara tá indo de iguela O cara só chega aqui Tá com o mouse lá na casa do cão Nossa, nem foi Só assim Só assim Então hoje você vai aprender a não Morrer assim, tá ligado? Matar esse cara aí O que você vai fazer mano? Tá aqui com a M60 Puxou um capeta 70 Troca pra mão Troca pra mão Tá vendo aqui Tava segurando a Rambon Você troca pra mão Corre Faz um zigue-zague aqui Quando ele botar a cara Puxou a arma Tentou puxar o capa Ou então até peitão mesmo Tá ligado? Você faz assim Puxou o capa Correu aqui Fez o zigue-zague Botou a cara Deu dois peitões Ficou miado já Corre atrás Mata Já era Isso que é movimentação Entendeu? E mano Mil vezes melhor que o cara Então se você já for aqui O Igor X O Black N44 O Dante Você vai fazer o zigue-zague Rapidão aqui Ó Calma aí Eu errei aqui Troca Você vai fazer o que Troca? Você vai estar aqui Deu o capa Entre 70 Puxou mão Correu Nem precisa dar zigue-zague Ó Vem aqui Um tiro já matou Tá ligado? Nem dá graça Entendeu? Isso que é uma movimentação Boa Você tem que ser Já me morri Falei? Falei Troca Eu vou morrer várias vezes aqui Vou pinar Porque eu tô com a ciência errada Então mano Só presta atenção Em uma coisa Só presta atenção Na minha Na minha arma Na minha Tá ligado? Soquinho ali Que tá ali na direita Só presta atenção nisso Ó Tá vendo? Que eu troco Toda hora que eu atiro Toda hora que eu atiro Eu troco Então mano Isso Tipo Além de deixar mais ágil Te ajuda muito Sério mesmo Antes Eu não era assim Tá ligado? Toma Isso que é uma proplay Olha aí Troca Isso que é uma proplay Ó Vou deixar até o like Aqui ó Então é isso Rapaziada Você vai fazer isso aí Pra você melhorar Sua organização Pra você Melhorar sua gameplay Até na sua gravação aí De vídeo Na sua amizade No seu x-frame Você vai melhorar muito Entendeu? Espero ter ajudado Foi dica bem simples aí Que eu tô Falei pra você Mas é isso Tá ligado É Pra todo mundo aí Pelo like Pelo comentário Pelo vídeo Vou até mandar aqui ó Deixar até esse carinha me matar Ó O cara é legal Mano Chuva de gado Eita Então é isso Rapaziada Valeu Falou Eu fui Só deixa eu dar uma Uma pembada aqui ó Ah Errei Não Calma aí Deixa eu dar uma pembada aqui Os caras né Ó Eita Aí Tô meio de outro Tô meio de outro Então é isso Trapinha Espero que todos Tenham gostado Se você não gostou Mas pode falar aí Tá ligado Porque mano Eu vou melhorar aí Pela sua dica Construtiva Pode falar mano Na moral Tô aí Falou Falou E Uh Tô zona Valeu Falou E Põe a baseada E Tapelão